Eu posso dar minha vermelha para você beber água? Ah, mas eu estou no fundo, para abrir a água. Eu estou para você. Já foi lá, dá pra ver. Já foi lá, dá pra ver. Eu nunca bebi água, nem em casa você bebe água. Vamos lá, gente. Gente, vamos terminar o dever? Vamos lá. Vamos, gente. Vamos. Vamos. Não sei se eu vou descoberar. Não sei se eu vou descoberar. Não sei se eu vou descoberar. Está lá. Tá lá. Tá lá, tá lá. Clair? Estou descoberto, então tá com a minha boca. Tem que ser. Tá bom, tá com o... Claro que eu tô descoberto... O que é isso? Chega. 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 Obrigado. 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 Gente, vocês lembram como não dá para dividir? Se a gente bota zero, põe a virgulha, vocês lembram disso? Vocês lembram, gente, divisão de número decimal? Vocês estão esquecendo as coisas muito rápidas. Oi? Oi, menina! Bom, eu te levei de beber água, porque é feio de valor, então, né? Fala rapidinho. Eu, hein? Ô, Rodolfo, é para fazer matemática e ação, não é ficar observando a folha, não. Vambora! Fica fingindo que está fazendo alguma coisa. Eu, hein? Gente, como se calcula a porcentagem? E multiplica pela porcentagem que a gente quer descobrir, né? Guarda. Guarda o top. Tchau, gente. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Nem sei, nem sei Nem sei Nem sei Vocês vão ter ação, né, de fazer Bora, Lara Aguarde, verá Bora, Rizel Vamos fazer Tá com dificuldade, Rodolfo? Tá com dúvida? Tem certeza? Não, amiga, só que eu chego lá, tá tudo errado Não, amiga, só que eu chego lá Não, amiga, só que eu chego lá Pra você descobrir a porcentagem de um número, tem que pegar o número, dividir por 100, depois multiplicar pelo número da porcentagem. Isso, exatamente. Você vai pegar, ó, aqui no caso, 56. Entendeu? Terou a resposta, né, grafadinha? Percebindo. Não, gente, terou a resposta, terou que eu colocar a resposta. Eu senti o que eu sou o tempo. Eu senti o que eu sou o tempo. Embora. Que isso? Jamais, que isso? Nem sou, nem sou disso. Isso que eu acabei, não me lembro que acabou certo, né? Eu pensei nisso. Classifica agora o mais diverso dessa frase. Um espaço que se arruma. Um espaço que se arruma. Aloha, boa noite. Oi? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Dezembro. E a cada vez que você faz, você perde dois. A cada vez que você perde, você perde um ponto e a cada vez que você sai na sala, você perde dois. Logo, você fica com menos cem. Ela vai ficar com menos mil com hétero. Ela vai dar hétero, mil, 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 mil. Coitada de mim que está aturando. Eu vou terminar assim um ano, vai. Se quiser, está professora, faz. Boa, gente. 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 Boa, gente, hoje nós vamos fazer vários outros outros também. Obrigada. O problema é que as pessoas que não fizeram atividade, que ficam esperando para poder copiar as respostas, nunca vão saber, vão ficar aqui, não. Ó, antes de fazer a correção, eu vou passar na mesa, que é três minutos. O problema é que as pessoas que não fizeram atividade, que ficam esperando. E aí, galera? Obrigada. 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 Obrigado. 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 Com certeza, não é um dever. E o outro, por exemplo, 36, 36, 360. E acha lindo. Está ficando legal isso? Está feliz com isso? Eu não vou. E eu ainda perguntei. Está entendendo? Está com dúvida? Quer ajuda? Porque a prova tem o formulário e está colando. Vamos lá, gente. Fazendo a correção aqui. Vamos fazer a correção. Felipe tem 9 anos e 36 quilos. Quantos quilogramas é recomendável para que ele carregue no máximo em sua mochila? Vamos lá. Só um momentinho. 36 dividido por 100. 0,36. Não pode? Só um momentinho. 0,36 vezes 10 é igual a? Vamos lá. E aí O grão é só um quilograma. O grão é só um quilograma. Resposta pessoal. Cada um fazendo o seu. Cite algumas alternativas que podem ajudar os estudantes a manter a massa ideal nessa mochila. O que que tem a ver, estudante? Tchau. 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 Tchau.